E aí, galerinha? Cru, e aí? Espera um pouquinho. Três garotas, uma esposa, tem alguma coisa faltando? Esse garinho. Oh, meu garotinho. Eu sei que você ama o seu papai. Vai lá, fala. Papai, papai. Claro que ele te ama. É só que a expressão facial dele não diz. A corporal também não. Não é, Grunjúnior? Vem com a mamãe. Vem, não me deixou. Gru, tenho que falar com você. A vida de sua família está em perigo. Quê? Maxime Lemal fugiu da prisão. Não tem minha vingança, meu. Temos que ir para o abrigo. Tenho uma máquina de desenhos. Isso aqui! A coisa mais importante em um roubo é estar ligado nos potenciais perigos. Não tem, não tem, não tem. Me tranquilo e se... Ah, tá vindo e bonito. Valeu, Ron. Valeu, Ron.